Sucesso o ano todo, emoção a toda hora. Vai começar o espetáculo. Vem aí a seleção de filmes do Cinema 2011. Vamos voar alto nas aventuras do Homem de Ferro com Robert Downey Jr., Jeff Bridges e Gwyneth Paltrow. Tem um super-herói como você nunca viu. Hancock com Will Smith e Charlize Theron. Muita ação com Jamie Foxx e Jared Butler. Código de Conduta. Vem diz, eu vai encarar a Missão Babilônia. Keanu Reeves, Jennifer Connelly. O dia em que a Terra parou. Tem diversão e alegria para toda a família. Trovão Tropical com Ben Stiller, Jack Black e Robert Downey Jr. Adam Sandler em Zohan. O agente bom de corte. As loucuras sem tamanho de Eddie Murphy. O Grande Davey. Você vai entrar no ritmo de High School Musical. 3, ano de formatura. Cameron Diaz e Ashton Kutcher vão viver um jogo de amor em Las Vegas. Vai rolar um show de animação com esse peso pesado das artes marciais. Kung Fu Panda. Dos estúdios Disney, A Bela e a Fera e Ratatouille. Vamos curtir também a turma que virou mania no mundo todo. Matagascar 2. O talento brasileiro marca a presença. Tem o grande sucesso Se Eu Fosse Você 2. Com Tony Ramos e Glória Pires. A Mulher Invisível. Com Celto Melo e Luana Piovani. E Os Normais 2. A noite mais maluca de todas. Com Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres. E vem muito mais surpresas por aí. Baseado no best-seller que emocionou o mundo. O Caçador de Pipas. Tem Piratas do Caribe. No Fim do Mundo com Johnny Depp, Orlando Bloom e Jeffrey Rush. Do diretor Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona com Javier Bardem, Scarlett Johansson e Penélope Cruz. Robert De Niro e Al Patino. Frente a frente, as duas faces da lei. Leonardo DiCaprio. Kate Wieselett. Foi apenas um sonho. Austrália com Nicole Kidman e Hugh Jackman. A Lenda do Tesouro Perdido. Livro dos Segredos com Nicolas Cage. Tem incríveis aventuras em As Crônicas de Nárnia, Príncipe Cáspia. O vencedor do Oscar, Guerra ao Terror. E o irresistível Marley e Eu com Jennifer Aniston e Owen Wilson. Sucesso o ano todo. Fique ligado porque o espetáculo vai começar. Vem aí a seleção de filmes do Cinema 2011.